É, que investiga desvios de encomendas dos Correios e na manhã de hoje cumpriu dois mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa e Mamanguapi. A PF está apurando a possível participação de funcionários e contratados dos Correios, que além de eventualmente receptarem as mercadorias furtadas, podem também ter desviado essas mercadorias. Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato e receptação. Por que Pombo 1? Faz relação, claro, à questão dos Correios, que antigamente o Pombo Correio, né? Que era quem levava as cartas, enfim, os recados, os bilhetes. Que coisa, minha gente. Imagina, você compra um negócio, um... Nós estamos vendo aí relógios, equipamentos eletroeletrônicos, você compra e simplesmente não chega. Aí você fica a pé da vida com o vendedor. O vendedor prova que mandou, que postou aqui o número do AR, do SEDEX, do Raio Kupá. Olha aqui. Eu postei, meu irmão. Aí vocês dois ficam brigando para saber, eu quero meu dinheiro de volta. Não, é responsabilidade dos Correios. Enquanto isso, pessoas estão desviando as mercadorias. Meu Deus do céu.